A partir deste ano, quem for tirar a carteira de motorista deve fazer aulas de direção em simulador. Mais médicos, terceira etapa vai selecionar novos profissionais para trabalhar no interior do país e nas periferias das grandes cidades. Recordes de apreensão de drogas pela Polícia Federal em 2013 foram 256 toneladas. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Abertas as inscrições da primeira edição de 2014 do SISU, o Sistema de Seleção Unificada. São mais de 171 mil vagas. Pode-se candidatar quem participou do Exame Nacional do Ensino Médio e não zerou a nota da redação. A gente tem muito mais opção de cursos, muito mais opção de vagas e isso ajuda a democratizar o acesso. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Começaram hoje as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU. São quase 171 mil vagas em cursos de instituições públicas de educação superior. E logo no primeiro dia, o número de inscritos passou de um milhão e superou o registrado no ano passado. Alexandre Tenembaú se formou em turismo há 10 anos, mas resolveu prestar o Enem para a segunda graduação. Direito. Agora, Alexandre espera conseguir uma vaga na Universidade de Brasília. Eu acho que é uma boa oportunidade que o governo dá para os estudantes de estar entrando na faculdade pública. É uma opção que facilita a vida do estudante. Podem se candidatar a uma das mais de 171 mil vagas quem participou, assim como Alexandre, do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, em 2013 e que não zerou a nota da redação. Nesta primeira edição de 2014, do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, o estudante pode fazer até duas opções de cursos, podendo alterar a sua opção quantas vezes quiser até o último dia da inscrição. Este ano, houve um aumento do número de vagas, cursos e instituições que aderiram ao SISU. São mais de 171 mil vagas distribuídas em 4.723 cursos, em 115 instituições de ensino superior, 14 a mais do que no ano passado. A região nordeste concentra o maior número de vagas, quase 40%, seguida da região sudeste com mais de 28%. A região sul conta com 13% das vagas. A região centro-oeste tem pouco mais de 12%. E o menor número de vagas ficou com a região norte, 6,7%. Tem muito mais opção de cursos, muito mais opção de vagas e isso ajuda a democratizar o acesso. Além disso, também a consolidação da lei de cotas. Neste ano, mais de 40% das vagas estão sendo já ofertadas pela lei de cotas, que pela lei deveriam ser apenas 25%. Então, as universidades estão se antecipando à meta e nós chegaremos mais cedo à meta de 50% de todas as vagas em todos os cursos federais serem ofertadas predominantemente para os estudantes da escola pública. Uma outra grande novidade é que houve um aumento de quase 60% no número de vagas ofertadas para cursos de medicina. O que nós queremos mesmo são médicos brasileiros, bem informados no Brasil e por isso o MEC está fazendo um esforço muito grande com as universidades federais de ampliação da oferta de vagas e agora também nós temos uma política forte de expansão no setor privado com qualidade. E os candidatos ao SISU devem fazer as inscrições até a próxima sexta-feira e que são somente pela internet. O resultado da primeira chamada estará disponível no dia 13 de janeiro. E o prazo para a entrega da Relação Anual de Informações Sociais à RAIS começa no próximo dia 20. Atenção, este ano a declaração tem novas regras e é o que a gente vai saber agora ao vivo com Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Adilei. As alterações para a entrega da RAIS foram definidas na última sexta-feira com uma portaria. Quem vai nos dar mais detalhes é Silvani Pereira, do Ministério do Trabalho e Emprego. Boa noite, secretário. Primeiro explica para a gente um pouco mais sobre a RAIS. Para que ela serve? Quem deve fazer essa declaração? Boa noite. A RAIS é o censo do emprego formal no país, tanto do setor público quanto do setor privado. E uma das principais utilidades é você identificar quais os trabalhadores têm direito a receber o abono salarial, ou seja, do PIS ou do PASEP, no caso do empregado, do empregado do serviço público. Então é extremamente importante que o trabalhador entregue a RAIS dentro do prazo correto para que não prejudique os trabalhadores que têm direito ao abono. Ela é também utilizada para várias outras atividades, por exemplo, para definir políticas públicas de qualificação. Na RAIS nós temos um diagnóstico do país inteiro, nós identificamos lá a idade dos trabalhadores, nós identificamos por sexo, identificamos por cor, por raça, qual que é a parcela de trabalhadores com deficiência física que está empregada, se teve crescimento real de renda ou não. No caso dos estabelecimentos, que a expectativa para este ano é em torno de 8 milhões de estabelecimentos, que devem declarar, informar a RAIS, a gente identifica qual a posição geográfica que cada estabelecimento desse está, e por setor da economia. Isso permite a gente avaliar, por exemplo, se existe ganho de renda para a mulher em relação à remuneração do homem, se há, no caso, o grau de instrução, se o emprego gerado foi com menor ou maior grau de instrução, as diferenças entre remuneração da cor branca para a cor parda ou negra, enfim, é um instrumento de trabalho, são registros administrativos extremamente importantes, utilizados pelas academias, por institutos de pesquisas, e assim, o que a gente pede é para que o trabalhador não deixe informar. Caso ele não informe, o empregado com certeza será prejudicado, principalmente no caso de recebimento do abono, do PIS ou do PASEP. Agora, sobre as alterações em relação ao ano passado, o que muda? Nós temos duas alterações importantes. A primeira delas é que, a partir desse ano, empresas que tenham de 11 ou mais empregados terão que fazer a transferência de arquivos via certificação digital. Isso para que a gente aumente ainda mais o controle. Se for em atraso, qualquer empresa que estiver com a RAIS atrasada, ela vai ter que fazer via certificação digital, independente do número de vintos ou de empregos que ela tem. Um outro dado importante é, a partir do momento que a empresa informa isso aí, ela vai, depois de cinco dias que ela informar a RAIS, ela vai ter o recibo. Esse recibo deve ser guardado para efeito de fiscalização. A segunda alteração é a inclusão de um campo para que a empresa informe se ela tem algum sistema de controle de pontos. Isso para que a gente possa ter uma estatística em nível nacional, como está o comportamento do registro de pontos. O prazo começa no dia 20. Quando ele termina e o que acontece se o prazo não for cumprido? O prazo vai até dia 21 de março e, normalmente, esse prazo não é prorrogável. Se não for entregue nesse período, ele terá uma multa que começa a partir de em torno de R$ 500,00. E aí vai depender da quantidade de vínculos para que a gente defina o valor total da multa. Obrigada, secretário, pelas informações. Quem quiser mais detalhes sobre a relação anual de informações sociais, pode acessar o site www.rais.gov.br. Aldirley. Obrigado, Carolina, pelas informações. A terceira etapa do Mais Médicos começa no mês que vem. A meta é atingir a marca de 13 mil profissionais trabalhando no interior do país e nas periferias das grandes cidades. Atualmente, o programa conta com 6.600 médicos e beneficia 23 milhões de brasileiros. Em fevereiro, vão ser contratados os médicos brasileiros e, em março, os estrangeiros. Os locais onde eles vão atuar ainda não foram escolhidos. Mas o Ministério da Saúde já adiantou que devem ser contemplados os municípios que ainda não receberam profissionais cadastrados no programa. No programa Café com a Presidenta desta segunda-feira, Dilma Rousseff fez um balanço das ações do governo para a educação no país. No caso da infantil, a meta é encerrar 2014 com a construção de 6 mil creches. Nós vamos melhorar e ampliar ainda mais os programas educacionais que estamos executando nos últimos três anos do meu governo. Vamos trabalhar sem descanso para atingir novas metas e continuar esse processo de transformação do ensino no Brasil que vai da creche à pós-graduação. O meu governo já entregou quase 1.300 creches e outras 3.100 já estão em construção. A nossa meta é encerrar este ano com 6 mil creches contratadas por todo o país. Dobramos o número de matrículas nas universidades federais, que agora somam mais de 1 milhão de matrículas. Pouco mais de dois anos, o Pronatec já realizou 5 milhões e 500 mil matrículas nos cursos técnicos ou de qualificação profissional que oferecemos, de graça, em parceria com o Sistema S, com o Senai, o Senac, o Senar e o Senat. E também com os institutos técnicos federais e as escolas estaduais. O governo federal está investindo 14 bilhões no Pronatec. Com esses parceiros e o interesse das pessoas, eu tenho certeza que nós vamos atingir a nossa meta, que é chegar a 8 milhões de vagas nos cursos do Pronatec no final do ano de 2014. Mais de 10 mil profissionais da Força Nacional de Segurança Pública estão prontos para ajudar durante a Copa do Mundo deste ano. O grupo é formado por policiais militares, civis e bombeiros. E sobre este assunto, a gente conversa agora com a repórter Priscila Machado. Boa noite, Priscila. Boa noite, Aldilay. Grandes eventos esportivos realizados no Brasil já contaram com o apoio da Força Nacional de Segurança, como os Jogos Pan-Americanos de 2007, a Copa das Confederações realizada no ano passado, o sorteio dos Jogos da Copa do Mundo, dos grupos que vão participar da Copa do Mundo e também a Jornada Mundial da Juventude, um grande evento católico realizado no Rio de Janeiro, também teve o apoio da Força Nacional. Sobre a atuação da Força, eu converso com a Regina Miki, do Ministério da Justiça. Boa noite. Como será a atuação da Força durante a Copa do Mundo? Bom, meu boa noite a todos. Nós estaremos atuando dentro da competência de cada órgão que nos solicitar ou do Estado. Estaremos como tropa de contingência e faremos aí toda a atuação de acordo com a necessidade de Estado. Não estaremos em todos os Estados, porque nós não estamos em intervenção no país, né? Então, aquele Estado que nos pedir ou a Polícia Federal ou a Polícia Rodoviária Federal, nós estaremos atuando. Em nove anos de existência, qual é o efetivo e em que áreas a Força Nacional de Segurança atua? Nós já temos em nosso cadastro mais de 10 mil homens qualificados para diversas atividades. Essa força, ela atua em catástrofes com os bombeiros, atua em policiamento ostensivo, no apoio à Polícia de Estado, à Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, em fronteiras, áreas ambientais apoiando a fiscalização e também nós temos um forte trabalho nos distúrbios civis, já que a Força Nacional foi criada aos moldes da Força Pacificadora da ONU. E esses profissionais recebem treinamento e qualificação para participar da Força Nacional de Segurança? Quando chegam à Força, após convocado, nós temos uma instrução de nivelamento. Não que nós estejamos ensinando este policial a trabalhar, porque este policial, no mínimo, já tem três anos de atividade policial. Mas ele recebe conosco uma instrução de nivelamento, até mesmo para que possa haver uma troca de conhecimentos nos mais diversos locais deste país. Então, esta Força, ela não tem competência originária, ela sempre está apoiando um órgão federal ou as polícias de Estado ou as polícias federais. Muito obrigada pelas informações. A Força Nacional foi criada em 2004 e tem como função atuar em apoio aos órgãos de segurança federais e dos Estados. Aldi Leite. Obrigado, Priscila, pelas informações. Aumentar os investimentos em logística no Brasil para dar mais competitividade ao nosso país. Esse é um dos desafios para este ano, apontados pela ministra-chefe da Casa Civil, Glaze Hoffman, em conversa com a TVNBR. A entrevista será exibida logo mais às 8 horas da noite. Em um dos trechos da entrevista, a ministra defendeu a importância de se investir em infraestrutura. Para que a gente melhore a logística de portos, rodovias, ferrovias e aeroportos. E fazendo isso de maneira interligada, para que o fluxo de pessoas e de produtos no país seja melhor. Claro que se nós conseguirmos exportar mais, nós vamos trazer mais divisas para o Brasil, vamos ter mais empregos gerados aqui e vamos melhorar a nossa economia. E para conseguir exportar mais, o grande desafio que nós temos é melhorar a logística. E em entrevista à TVNBR, a ministra Glaze Hoffman também fala sobre os avanços no combate às desastres naturais, como as enchentes. Esse ano nós conseguimos dar uma resposta muito rápida no Espírito Santo, porque nós também equipamos o governo federal. Hoje as Forças Armadas têm nas regiões do Brasil, em todas elas, região sul, sudeste, norte, nordeste, centro-oeste, os equipamentos necessários para fazer socorro. Aviões, carros, rádios, barcos, pontes móveis. Então nós não temos mais demora, como nós tínhamos no passado, que a gente tinha que mobilizar. E às vezes, para tirar de uma região, para levar para outra, demorava três, quatro dias. E só lembrando, a entrevista completa você confere daqui a pouco, às oito da noite, aqui na NBR. A Secretaria Nacional de Defesa Civil reconheceu hoje a situação de emergência em 12 cidades brasileiras. Os municípios foram atingidos pela seca ou por fortes chuvas. As cidades atingidas estão localizadas nos estados do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, do Maranhão, de Minas Gerais e do Paraná. A lista completa você confere na edição de hoje do Diário Oficial da União. E vale lembrar que, desde 2012, os trabalhadores que moram em cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública podem sacar até R$ 6.220 do saldo do FGTS. Pode obter o benefício quem não fez retiradas no fundo nos últimos 12 meses. Para fazer o saque, o trabalhador deve apresentar documento de identificação com foto, comprovante de residência, carteira de trabalho ou outro documento que facilite a localização das contas vinculadas do FGTS, como o cartão de cidadão ou o cartão de inscrição no PIS-PASEP. A Polícia Federal registrou recorde histórico de apreensão de cocaína, maconha e bens de grandes organizações criminosas especializadas em tráfico de entorpecentes. Foram apreendidas em 2013 mais de 256 toneladas de drogas. Além disso, foram apreendidos R$ 80 milhões em bens. Para a direção-geral da Polícia Federal, o resultado está relacionado a várias iniciativas do governo, como é o caso do programa Crack é Possível Vencer e do Plano Estratégico de Fronteiras. Motoristas mais bem preparados. A partir deste ano, quem for tirar a carteira de habilitação deve fazer aulas de direção em um simulador. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Leandra Larcon. Yuri chega para a aula de direção na autoescola, entra no carro, põe o cinto e dá a partida. Mas a aula de hoje não é nas ruas, ele está no simulador. Aqui ele dirige como se estivesse nas avenidas da cidade, passa a marcha e precisa obedecer os sinais de trânsito. As aulas em simuladores como esse são obrigatórias para todos os alunos que pretendem tirar a primeira habilitação como motorista. São no mínimo cinco aulas com duração de pelo menos 30 minutos. As imagens, as paisagens, a pista é como se você realmente estivesse na rua dirigindo. Ajuda muito para quando a gente for pegar aula prática mesmo na rua com o carro. O aluno fica sempre acompanhado de um instrutor. O aluno quando ele realmente for pegar as aulas práticas no carro, ele já vai ter conhecimento dos controles do painel, já vai saber fazer um controle de embreagem, já vai saber como é que funciona a questão do câmbio, a questão da garagem, já vai ter mais ou menos uma noção. Já fica mais fácil o aprendizado para o aluno quando ele estiver no trânsito. A obrigatoriedade das aulas em simuladores foi definida pelo Conselho Nacional de Trânsito para atender a campanha permanente do governo para reduzir pela metade o número de acidentes de trânsito até 2020. Em um meio de transporte mais saudável que preserva o meio ambiente é a bicicleta. Com a versão elétrica ficou mais prática ainda. E a quantidade desses modelos nas ruas deve aumentar. É o que a partir de agora as bicicletas elétricas não vão mais precisar de registro, habilitação e seguro obrigatório. Elas são leves, práticas e silenciosas. Apesar do motor que permite a bicicleta atingir uma velocidade de quase 30 km por hora, elas não gastam uma gota de combustível. Funcionam à base de energia elétrica. Essas bicicletas surgiram no mercado há alguns anos e aos poucos estão ganhando espaço no Brasil entre aqueles que buscam uma alternativa para o carro. Apesar de ainda serem mais caras do que as tradicionais, já viraram uma opção de lazer para quem gosta daquela sensação do vento batendo no rosto e também um meio sustentável de transporte nas grandes cidades. O advogado Vladimir percebeu isso e aderiu à moda. Usa sua bicicleta elétrica em pequenos trajetos perto da sua casa. Para carregar a bateria que, cheia, tem autonomia de 35 km, basta plugá-la na tomada. Estima-se que cada carga completa gere um custo de 30 centavos na conta de luz. Não tem problema no estacionamento e você anda pela ciclovia, ou seja, é uma prática prazerosa. E mesmo com o motorzinho, de vez em quando é bom dar uma pedalada. E agora elas devem se tornar ainda mais frequentes nas ciclovias brasileiras. Isso porque o Conselho Nacional de Trânsito equiparou as bicicletas elétricas às comuns, permitindo a circulação em ciclovias e ciclofaixas e dispensando os modelos de registro, habilitação e seguro obrigatório. Mas para circular em vias públicas, elas deverão ter um limite de potência máxima de 350 watts, poderão atingir velocidade de no máximo 25 km por hora e o motor só poderá funcionar quando o condutor estiver pedalando. Elas também devem ter indicador de velocidade, campainha e espelhos retrovisores, por exemplo. E o condutor deve usar o capacete de ciclista. Nessa loja especializada em Brasília, os negócios estão crescendo. Eu acho que, em virtude das pessoas estarem começando a usar, acostumando a usar, isso vai influenciando outras pessoas que estão se vendo dentro de um carro, preso no engarrafamento, e ao lado passa uma pessoa de bicicleta sem muito esforço. Então isso está fazendo com que as pessoas tenham uma visão para o outro lado da história. Mas para saber se a novidade combina com você, só mesmo dando uma voltinha. E quem quiser já pode começar a programar as viagens deste ano, viu? É que foram divulgados hoje os dias de feriados nacionais de 2014. O próximo, anote aí, vai ser dia 4 de março, no Carnaval. A relação completa você encontra no site do Ministério do Planejamento. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Porta Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã. E continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma